Aprender a inovar, mas não sei como, não sou inovador, não sou criativo. Bom, inovar não precisa ser necessariamente você pegar um clipe aqui e transformar ele em um super clipe, sei lá, que pisca neon. Não precisa exatamente ser isso. Você pode inovar como? Aí eu vou dar uma dica pra você. Primeiro, conheça outros lugares, tem uma cidade vizinha aí, vai lá nela, dá uma olhada. O importante é você ficar antenado com o que está rolando dentro do comércio, no caso. Você está procurando um montão de comércio, sei lá, uma atividade empresarial, olha aí que grande sacada. Vamos supor, eu moro no Acre, mas eu vou lá em Porto Velho e de repente eu vejo, sei lá, uma lavanderia e penso, opa, lá no Acre isso não tem. Eu vou ser o primeiro, vou ser inovador e é bem capaz de ganhar um dinheiro com isso. Deu pra dar grande sacada? A inovação não precisa ser necessariamente inventar um novo produto. Pode ser você ir lá, buscar algo que já foi feito e trazer pra um local que nunca foi realizado. Então, minha dica é ficar esperto. Se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira te dar uns conselhos, uma dica, que a gente fique um pouco mais esperto. Muito obrigado.